Bom, Mônaco é uma das minhas pistas favoritas, uma pista super difícil, super técnica, mas mesmo sendo uma pista de rua, uma pista que tem bastante fluidez, ela tem um traçado muito interessante e conforme você pega confiança você consegue andar bem rápido na pista. Eu tive bom sucesso em Mônaco no passado, em 2007 eu tive uma volta mais rápida, junto com outro piloto nós tivemos a volta mais rápida da corrida na GP2, em 2008 eu tive o privilégio de vencer a corrida lá com o Pastor Cheiro em segundo, foi um desafio super difícil, o Pastor é muito competitivo em Mônaco sempre, então as memórias são muito boas, foi provavelmente a minha vitória mais memorável, a vitória de Mônaco. E em 2010 mesmo, mesmo com um carro não muito competitivo, eu classifiquei bem na frente do meu companheiro de equipe lá, classifiquei um segundo e pouco mais rápido que o meu companheiro de equipe, na corrida estava para terminar, talvez em décimo segundo por ali, que seria um ótimo resultado para aquele carro, mas infelizmente o carro quebrou antes do final da corrida, mas de qualquer forma é uma pista que me traz boas memórias e espero que com um carro competitivo como o que a gente tem agora, a gente possa fazer um bom trabalho, que eu possa entregar o melhor possível para a equipe em relação ao potencial do carro. Mônaco 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 Mônaco